Ele é alto, loiro e dono de belos olhos azuis. Além de ser um dos atores mais talentosos de Hollywood. Muito obrigado. Aqui no Cinemax, Paul Bethany estrela dois filmes do diretor Scott Stewart, Legião e Padre. Mais um passo e eu te derrubo aí mesmo. É assim que recebe seus clientes? No suspense Legião, Deus perde a fé na humanidade e dá início ao apocalipse. Mas o arcanjo Miguel se rebela e decide ajudar os humanos. Na última vez que Deus perdeu a fé nos homens, me enviou um dilúvio. Desta vez enviou o que vocês viram lá fora. Você está dizendo que é o apocalipse? O que estou dizendo é que é um extermínio. Já no filme Padre, ele é um sacerdote que desobedece a igreja e vai em busca dos vampiros que raptaram sua sobrinha. Lembre-se de seus fotos. Ir contra a igreja é ir contra Deus. Então eu vou contra Deus. É um filme muito emocional que tem muitos stunts. Economiza as balas. Não perca Paul Bethany em dois filmes eletrizantes. A gente se vê no próximo Time Break.